Bora para a virada de chave, sugiro para você deixar um gráfico de 5 do lado, sempre você observar as regiões de acumulação e distribuição. Vendido aqui, quem está vendido agora é o ideal, o BTG Bradesco, juros positivando, o dólar não conseguiu pegar essa compra, o braço está começando a travar aqui, nós fizemos várias operações no dólar também, e bora para cima, vamos deixar o nosso dólar de lado, é porque realmente ele tem que ter muita atenção para o dólar já dessa compraça aqui, quem está usando o operacional aí e está pegando, está botando tudo no bolso, bora para o time, vem para a virada de chave, dólar já pagando seus 15 pontos de novo, índice já deu galera, ele pode parar nesse pivô e voltar, ah pastor, eu acredito que vai cair, não, beleza, beleza, cada um administra a sua operação, cada um administra a sua operação, vem para o time, vem para o ganho, meu celular deu problema, aí manda um oi para mim aqui, do 85009133, 85009133, quando o outro voltar a gente usa o outro, beleza, manda um oi para mim, você que é da sala do Zoom, você que é do grupo VIP, você que quer, né, vir para a virada de chave, vamos para o game e bora, bora, estamos pegando tudo aqui galera, segunda-feira maravilhosa, vem para a virada de chave.